Música Pessoal, beleza? A respeito do vídeo de 99, a minha intenção é fazer um hangout Só que eu não sei como que funciona O meu canal é habilitado para fazer Eu vou procurar informação Com o camarada meu pirula E vou ver como é que ele desenvolve isso Com outras pessoas Aí quem quiser, quem tiver interesse em participar Do hangout, manda um e-mail para a gente Pxjf.com.br Lembrando que tem que ter uma conexão Boa para poder conseguir manter A conversa ali Entre o grupo Eu não sei quanto de conexão, mas não pode ser Uma conexão de um mega, por exemplo Pouco, tá bom gente? Quem tiver interessado, pxjf.com.br Se você não sabe do que se trata Assiste o vídeo anterior, 99 E você vai entender, tá ok? Vou começar hoje com a pergunta aqui do Leonardo dos Anjos Olá, tenho um assaveiro trooper Cobra 40 canais e uma antena B2070 Ele não pega muito bem A instalação está impecável Com o rádio seria melhor para uma distância De 50 km antena Leonardo, esse negócio de distância 50 km, 80 km 100 km Depende de localização Antena De um montão de fatores Um exemplo Vou formar assim Um exemplo Eu estou aqui na minha casa Lugar alto Aqui na porta da minha casa Eu consigo fazer ponta a ponta Com o Rio de Janeiro Em dias frios Ou seja Quanto menor for A rigidez dielétrica do ar Quanto mais umidade tiver no ar Mais fácil Eu escuto o Rio de Janeiro Mais fácil Eu falo com o Rio de Janeiro Não com o Rio Com os usuários do Rio Né? Depende da rigidez dielétrica do ar Tá bom? Aqui nesse caso Que eu não estou fazendo Uma transmissão Por ionosfera Ponta a ponta Agora se eu estiver Perto ali do centro Ali no João 23 Ali não é tão ruim Mas se eu estiver lá No centro da cidade Eu não consigo falar Porque tem muito prédio Justo de fora Crescer muito verticalmente E atrapalha Então depende muito Na BR-040 Aqui você fala muito bem Em toda a sua extensão Agora Minha esposa Aqui do lado Testemunha Não me deixa mentir A gente na BR A gente utiliza muito Canal 5 E fica ali batendo papo Com os caminhoneses Ali e o ponte Ok? E distância varia muito Porque Dependendo da topografia Do terreno Vai subindo e descendo Você vai perdendo os caras E toda hora Aparece mais alguém Para você conversar E Não é o caso De você ficar preocupado não Tá bom? Leonardo Um abraço Se inscreve no nosso canal O Wagner Wagner Is É Olá Tempo Xcobra 19 Outra 3 Hoje o canal Dos cobrinhas E uma antena E cabo Aquário B2050 Tenho dúvida No aterramento Pois não tá pegando Quase nada Antes pegava No máximo 3KM Agora nem isso Ou será o rádio Tem que olhar tudo O Wagner Tem que olhar tudo Cara Tem que olhar E aterramento O local Onde você colocou A sua antena Se você colocou O seu suporte Na tampa Do porta-mala Você vai ter que comprar Um pedaço de malha Já viu aquelas malhas De aterramento Do Fusca E aterrar A tampa Querendo Gostando Ou não Concordando Ou não Com isso Você pode procurar Auxílio técnico Mas por favor De técnicos Esse pessoal Que tá na internet Fazendo Fusaca Não Precisa de um aterramento De Fusca Um exemplo Não tem que ser Do Fusca Pode ser o menorzinho Pra aterrar a tampa Ao chassi Porque a tampa Do carro Não tem um contato Perfeito Com o chassi E você e o pessoal Normalmente Instalam na tampa O suporte Com a antena E sim As antenas Bobinadas Elas são circuitadas Elas são em curto E aterrar Essa tampa É fundamental Ok Se você aterrar A tampa De repente funciona O José Andrade Olá amigo Gosto dos seus vídeos Mas quero te perguntar Tem como usar Uma antena veicular 27 MHz Base Como é Como base Aqui na minha casa Não tem que mexer Com antenas base Ah tá Ele não quer mexer Com antena base Pra colocar em casa Esse é o problema Então você colocar Uma antena veicular Na sua casa Se for a Maria Mole Por exemplo Você precisa dela Completa com os isolantes E você pode colocar Assim na cobertura metálica Você vai ter um problema Aí Porque Cara É complicado Explicar isso Vai te dar problema Com TV Tá Os vizinhos Vão ter problema Agora se for Uma propriedade rural Você não vai ter Tanta amolação Mas vai atrapalhar você Às vezes Tá modulando Vai fechar a televisão Vai atrapalhar no radinho Então não sei Se seria interessante Coloca uma antena Industrial Vai te dar muito mais resultado Vai ficar muito mais satisfeito Uma Maria Mole Eu tô falando Uma Maria Mole Que é a melhorzinha Das menores Uma Maria Mole Numa cobertura metálica Ela vai te dar Um rendimento Muito bom local Na cidade Agora pra fora É complicado Depende muito De propagação Mas nesse esquema Que é quase Uma gambiarra O Alexandre Bruno Rio Pergunta o seguinte Olá Estou comprando Hanover Desta vez Estou comprando Um rádio Hanover BR-9000 Uma vez homologado E para sempre Eu tenho data De validade De homologação Entendi Existem homologações Que tem limite O que acontecia Alguns anos atrás Eu vou te vender o peixe Pelo preço que eu comprei Quem me falou isso Foi o Wendel Martins Lopes Técnico da Anatel Aqui em Minas Gerais Exatamente o que ele me falou Na época Isso tem o que? Uns 10 anos Ele falou comigo o seguinte Se você comprou um rádio Entre o período De homologação dele Você tem a nota fiscal dele Beleza Não interessa Se inspirou a homologação Se você comprou Enquanto ele estava Homologado Ou certificado Não tem problema Isso foi o que ele me falou Eu não sei se de lá pra cá Mudou alguma coisa Então eu estou vendendo o peixe Pelo preço que eu comprei Tá bom Alexandre? Eu acredito nisso Porque fica muito assim a um Então venceu Como é que faz? Joga fora? Não é assim que a banda toca O Wanderson da Silva Olha lá André Boa noite Diga uma coisa Uma antena de 11 metros Ou seja Um quarto de onda Ou uma antena de 58 Oitavos de onda Ela tem que ter 11 metros De altura Desde a base Fixada até a ponta Da antena Eita ferro Olha 11 metros é a faixa Entendeu? Então Pra que você compreenda isso Eu vou deixar um link Aqui debaixo Pra você Observar Como que se dá A divisão Das frequências Aqui Aí você vai conseguir Compreender isso melhor Tá bom? Mas a antena Tem que ter No mínimo 5 metros 5 metros Do telhado Independente Se o telhado Tem Na sua casa Tá no décimo Andar Ou se tá no primeiro Se faz necessário Que você assista Outros vídeos E vai ficar Aqui debaixo Postado O material Pra você ler Pra você ficar Mais por dentro Tá bom? Pra mim usar o Hanover BR-9000 Falar com outros PX De outros estados Posso usar uma antena Com uma altura menor E qual tipo de antena Você recomenda pra mim? Pois estou vendo Algumas no site Da Steelbras E não saco nada De medidas E nem de preços Essas antenas Quanto custa Uma pra mim Usar com o Hanover? Depende Se é na casa Ou se você é no carro Liga pra Shopping Antenas Conversa com o Rafael Ele tem um atendimento 100% Menina é jóia Ele vai te explicar direitinho O que que é melhor Pra você Nesses casos Se você quiser trabalhar A potência do seu rádio Envia pra cá A gente trabalha A potência do seu rádio E você vai ficar Muito satisfeito Com a antena boa No rádio trabalhado 100% O Fausto Catalão Pergunta o seguinte Bom dia André Eu sou o Fausto Catalão É Decide Menuti São Paulo Eu nunca ouvi falar Decide Menuti Nunca ouvi falar desse lugar Cara André Gostaria de saber Se existe alguma diferença Entre o rádio homologado Ou não homologado Do ponto de vista De qualidade De recepção e transmissão E se me permite Gostaria de dar uma sugestão Primeiro O rádio homologado Para não homologado É o seguinte Para você homologar Para você homologar Ou certificar Qual que é a diferença Você vai homologar Um produto Você fabricou um produto Você tem um produto Um telefone desse Você quer vender no mercado Você é uma empresa nacional Então você vai enviar Então você vai enviar Amostras Para serem analisadas Eles vão analisar Segundo alguns critérios E vão homologar O seu produto Por exemplo Ou não Depende muito Eles vão passar Por um critério E de repente Pode ser homologado De repente pode não ser homologado E se eles são Outros 500 Então Quando é certificado O equipamento Já é homologado Em outro país Aí eles pegam A certificação de lá Que serve aqui Em nosso país E é assim que funciona Normalmente Os equipamentos Que são certificados Lá fora Não precisam ser homologados Aqui Eles também Ficam sendo certificados Aqui por tempo indeterminado Depende da validade Do certificado de lá Entendeu? Agora vamos lá Uma sugestão Caso Haja tempo disponível Para te fazer um vídeo Comparando Entre um rádio homologado Não tem diferença Rádio homologado É isso aí Existem equipamentos Que são vendidos No mercado negro O que seria ver Com o mercado negro? O Paraguai Que não paga imposto E os vendedores Aqui do mercado livre Vão lá Compram o rádio Sem imposto E vendem no Brasil Também Sem pagar imposto A diferença é que O rádio que chega aqui Não tem imposto Enquanto uma empresa Que vai comprar Ela é obrigada A emitir nota Pagar com nota Pagar imposto E ela vende Por isso que o preço Chega desse jeito Um exemplo Meu 12 Paguei nele 145 dólares Foi 65 Ou 75 dólares De frete Quando chegou Aqui Lógico Que tarifou A caixa Do tamanho Na caixa De microondas Aí chegou Aqui Tarifou Aí eu paguei Sobre montante Sobre o frete Mais o equipamento O equipamento E o frete Chegou a 450 reais De impostos Eu paguei Quase 500 Fui lá Busquei Meu 12 Por 955 reais É mais ou menos Isso aí Então quando Uma empresa Ela vai comprar Como ela compra A quantidade Ela não tem como Se isentar De pagar Esses impostos Então E só pode Comercializar Se for homologado Então Imposto Incidindo imposto Imposto Incidindo imposto Quem compra Dessas empresas Que revendem Tem que pagar Imposto de venda De compra E na hora que for vender Tem que pagar imposto Que você paga imposto Também Em cima de uma Duas Três vezes É isso aí Que atrapalha O Brasil É a carga tributária Por isso Que vocês tem Que tomar cuidado Em quem vota Porque Dependendo do governante Que tiver lá Em cima Ele pode Muito bem Acabar com todas As bolsas Acabar com tudo Acabar até Com faculdade Público Hospital público Pode acabar Tudo isso E não Diminuir a carga tributária É esse problema Então E aí É complicado Lidar com o ser humano É muito difícil De qualquer jeito Por hoje é só E eu deixo mais Para amanhã Tá bom Se você gosta Dos nossos vídeos Dá um likezinho Aqui no YouTube Um abraço Tchau 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 Obrigado.